Música Nessa edição do Jornal da Univates Secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico visita o Tecnovates Cavalarianos chegam com a chama crioulo enladeado Feira do Livro de Arroio do Meio começa domingo Seminário Internacional de Energia e Recuperação de Materiais A partir de Resíduos e Biomassa está com inscrições abertas Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Boa noite Boa noite A sessão da Câmara de Vereadores dessa terça-feira está sendo realizada no auditório do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquario Tecnovates que fica junto a Univates Os vereadores fizeram visita ao parque e a sessão foi iniciada às 5 horas da tarde Entre as discussões um projeto de lei que prevê alterações no contrato com a Corsã Hoje no início da tarde os 31 cavalarianos que levam a chama crioula chegaram alageado O ponto de partida foi a cidade de Cruz Alta no dia 27 de agosto 246 quilômetros foram percorridos até agora No total serão 312 E o ponto final do roteiro é a cidade de Salvador do Sul no dia 6 desse mês O seu Cláudio Oliveira é dirigente do departamento de cavalgadas da 15ª região tradicionalista e já participa do ato há 14 anos A representação da chama crioula para nós, não só para mim, mas para os tradicionalistas e eu acho que até para o povo gaúcho É muito importante, né? A questão cultural, a questão da ética, da preservação do patrimônio histórico, cultural do Rio Grande do Sul Isso para nós é de extrema importância E nem a chuva impede a cavalgada de vocês? Não, não tem como impedir porque essa cavalgada é planejada, né? Seis meses, desde o mês de janeiro a gente está planejando ela, fazendo reuniões, o percurso é longo Como eu falei, 312 quilômetros, cada detalhe desse percurso a gente tem que verificar, tem que programar Pode ser com chuva, com sol, a gente tem que estar lá Entre os cavalarianos encontramos a Camília Oliveira de 11 anos Ela participou por 3 anos da equipe de apoio e este é o segundo como cavalariana A cavalgada tem um significado muito grande para a gente, né? Porque ela traz tudo aquilo lá que os nossos antepassados viveram no passado, né? E a chama crioula também é muito importante porque ela foi acesa muito tempo atrás, né? E ela significa a união dos gaúchos E representa tudo, né? O seu Ieduxu tem 71 anos e participa da cavalgada há 7 Com aceitade, mas sempre Sempre participando Sempre participando E a companhia que a gente tem, a amizade, não só entre nós, mas entre aquele pessoal que recebe nós, né? Os lugares que a gente fica, né? É muito importante Desde abril, a Secretaria de Cultura e Turismo se reúne com carnavalescos do município Os encontros realizados na primeira quinta-feira de cada mês São para discutir assuntos pertinentes ao desfile de 2015 Entre as dificuldades encontradas pela organização Está a ausência de três escolas de samba Que impossibilita a formatação de um estatuto para o evento A próxima reunião vai ser na quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, na Casa de Cultura Todas as escolas e blocos estão convidados Casos responsáveis por escolas e blocos optem por não participar do desfile Devem assinar termo de desistência Conforme informações da Secretaria de Cultura e Turismo O termo deverá ser assinado para que não haja reclamação após a formulação do regulamento O Centro Oftalmológico Regional de Encantado foi reaberto hoje A instituição de saúde estava fechada desde dezembro de 2012 O contrato firmado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde prevê a realização de 1.326 consultas 4.900 exames e 240 cirurgias por mês Sendo que todos os atendimentos serão realizados através do SUS E a seguir, Secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico esteve enlageado E visitou o Tecnovates, nós já voltamos A Polícia Rodoviária Federal dá sequência à Operação Hermes na BR-386 A ação que começou no dia 22 de agosto no Vale do Taquari Já registrou 2.951 imagens de veículos em excesso de velocidade O número de acidentes na rodovia foi reduzido de 48 para 41 com danos materiais E de 17 para 14 com lesões No entanto, o índice de ocorrências com vítimas fatais ainda preocupa a PRF Segundo o inspetor Leandro Walshows, na Delegacia de Lajeado foram 3 acidentes com óbito registrados no período na BR-386 Em todos os casos, foi o excesso de velocidade que provocou os acidentes O Secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov Esteve na Univates na tarde de hoje Ele visitou o Tecnovates para conferir o desenvolvimento do local A visita do Secretário Kleber Prodanov pelo interior do estado incluiu o Tecnovates Aproveitamos para conhecer aqui os novos projetos que a Univates tem conosco nos polos E também visitar o Parque Tecnológico A gente fez a inauguração algumas semanas atrás E a gente vê o funcionamento, conversar com as empresas E ter uma ideia de como está funcionando, os problemas, as necessidades E a gente aprimorar esse programa de parques e polos aqui na região do Vale do Taquari O Secretário hoje está nos visitando e trazendo junto com ele alguns técnicos da própria Secretaria E técnicos da Prefeitura de Novo Hamburgo Que vem aqui para conhecer a nossa experiência com o Tecnovates O que nós temos hoje no Tecnovates, que não é tudo o que nós queremos Tem muito ainda por ser feito Mas já é modelo, já serve também como exemplo De como se trabalha e de como se faz essa interação entre a Universidade e as empresas E a Secretaria tem pego o nosso modelo aqui com uma referência para outras organizações aqui no Estado O Parque Tecnológico teve investimento de 23 milhões de reais 7 milhões de verba pública O Tecnovates, com 5.200 metros quadrados de área construída, foi inaugurado em junho e já mostra resultados Eu acho que nós temos superado muito rápido Eu acho que a Universidade tem sido muito ágil As empresas da região começaram a se dar conta de que Um parque tecnológico é um grande ambiente de inovação Que abre outras oportunidades Contato com pessoas na pós-graduação Contato com outras empresas Então eu tenho certeza que o parque vai ser um vetor Muito grande de desenvolvimento aqui na região Pelo tipo de estrutura que a gente montou A forma de interação da Universidade com as empresas De como os pesquisadores se envolvem com os projetos de pesquisa que as empresas trazem para cá E isso articulado também com o recurso público em alguns casos E por isso a Secretaria tem visto esse nosso modelo com muito bons olhos E por isso essa visita hoje de cortesia E também para conhecer, para que essas outras pessoas conheçam o nosso modelo aqui nessa área Agora a previsão do tempo As instabilidades que avançaram sobre o estado mantiveram muitas nuvens sobre a região Resultando em pancadas de chuva As temperaturas hoje apresentaram pouca variação E as máximas não passaram dos 16 graus Amanhã essas instabilidades perdem força Mas ainda influenciam nas condições do tempo na região Por conta disso, ao longo do dia ocorre a variação da nebulosidade Com chance ainda de pancadas de chuva Apesar dessa condição, também não se descartam períodos com a presença do sol Na quinta-feira pouca coisa muda E ao longo do dia ocorrem períodos de maior nebulosidade Alternados por momentos com a presença do sol Persistindo também a possibilidade de chuvas isoladas Confira agora as temperaturas para amanhã na região O Jornal da Univates volta depois do intervalo E aí E aí A Secretaria de Saúde de Lajeado inicia no dia 15 deste mês A segunda etapa de vacinação contra o HPV O município optou por retardar o início das doses Que começaram a ser aplicadas em todo o país nesta segunda-feira Meninas de 11 a 13 anos serão vacinadas até o dia 26 de setembro As equipes de técnicos e enfermeiros serão distribuídas Nos bairros de atuação das unidades básicas de saúde E estratégias de saúde da família para realizarem os procedimentos A vacina vai estar disponível nas escolas e postos de saúde de lajeado Confira agora as novidades da Univates direto da assessoria de comunicação Em parceria com o Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos O Seclimar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul O Museu de Ciências Naturais da Univates promove a exposição Fauna Marinha e Costeira do Litoral Norte do Rio Grande do Sul A mostra pode ser visitada até 30 de dezembro E visa a divulgação de espécies de fauna marinha E a conscientização da comunidade sobre impactos das ações diárias Em relação ao ambiente e aos seres vivos A atividade é aberta ao público em geral E professores interessados em agendar visitas com os alunos Podem contatar o museu pelos telefones 374-7000-RAMAL-5504 E estudantes dos cursos de licenciatura interessados em participar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência O PIBID Podem realizar sua inscrição no Cadastro e Reserva de Bolsistas O procedimento é gratuito e deve ser feito no setor de atendimento ao aluno da Univates no Prédio 9 O resultado do processo seletivo será divulgado no site do programa Univates.br barra PIBID E atualizado conforme disponibilidade das vagas Detalhes podem ser conferidos pelo telefone 3714-7000-RAMAL-5202 Ou também pelo e-mail PIBID arroba univates.br Boa noite O primeiro Seminário Internacional de Energia e Recuperação de Materiais A partir de Resíduos e Biomassa vai ser nos dias 15 e 16 de setembro na Univates Além de palestras, uma visita técnica ao Consórcio Verde Brasil A Univates recebe na segunda-feira alunos interessados no primeiro Seminário Internacional de Energia e Recuperação de Materiais A partir de Resíduos e Biomassa Este é o primeiro Seminário Internacional Hoje a gente está sediando ele aqui na Univates Mas daqui a pouco, no próximo ano, ele possa ser sediado num outro país E a gente pode contribuir com isso O Tecnovates vai ser o local para as palestras São 120 vagas Já para a visita técnica ao Consórcio Verde Brasil são 35 Mas já foram preenchidas Este evento se destina, portanto, aos alunos graduandos de Engenharia Ambiental e cursos afins E também alunos de mestrados e doutorados da instituição e de outras instituições Mas também é uma oportunidade para os profissionais que atuam na área ambiental Estarem se capacitando O seminário é organizado pelo Laboratório de Biorreatores Em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento Os pesquisadores vão ficar alguns dias antes e após o evento E a gente pretende aproveitar essa oportunidade Para que eles possam também trocar ideia em aulas com alunos do curso de Engenharia Ambiental Em reuniões com as nossas equipes aqui do Laboratório de Biorreatores, do PPGAD E possivelmente, sim, daqui a pouco já vislumbrar uma segunda edição desse evento A inscrição é de graça e pode ser feita no site da Univates em univates.br barra eventos E a seguir, Feira do Livro de Arroio do Meio Veja os preparativos para o evento Os estudantes de Encantado cadastrados em 2013 e 2014 No Programa Passe Livre Estudantil Devem fazer o recadastramento Os alunos devem levar um documento de identificação com foto Além de comprovante de matrícula de 2014B E comprovante de frequência de 2014A O recadastro pode ser feito na Secretaria Municipal de Juventude, Desporto e Turismo de Encantado Estrela lança nesta quarta-feira a sexta edição da Feira do Livro O evento, que ocorre de 23 a 26 de setembro Tem como patrono o psiquiatra e escritor Augusto Cury Autor que alcançou reconhecimento nacional e internacional Tornando-se um dos mais lidos na última década O escritor vai estar em estrela no dia 24 para palestrar para pais, alunos e comunidade Às sete e meia da noite no Centro Comunitário Cristo Rei A palestra é de graça Do dia 7 ao dia 11 de setembro acontece a 24ª Feira do Livro de Arroio do Meio A rua de eventos vai ser palco de talentos Além disso, escritor presente e vitrine do saber Na feira estarão à disposição cerca de 6 mil livros A 24ª Feira do Livro de Arroio do Meio Inicia no dia 7 de setembro às 2 horas da tarde A Semana da Pátria foi escolhida para que as famílias e escolas pudessem aproveitar melhor Essa proposta de escritor presente durante a feira Nós vamos ter o projeto Leitura na Praça Que são diferentes pontos de leitura espalhados na Praça Flores da Cunha Com especial destaque para o domingo Nós vamos ter também várias atrações no palco de talentos Tanto artistas locais Como também vamos trazer o grupo Luz e Cena Que vem com peça teatral No domingo com a Família Gentil Durante a semana, na quarta e na quinta Com a peça Senhores das Ruas Vamos ter no palco também a apresentação de Beto Herrmann Que é uma apresentação musical para os alunos dos anos iniciais E vamos ter também a vitrine do saber Que é um espaço, é uma amostra pedagógica dos anos iniciais Na Casa do Museu, vamos ter o projeto Conhecendo a Casa do Museu Que é um projeto voltado para os alunos dos quartos anos E temos também o destaque para o domingo Que é uma apresentação, vamos dizer assim, uma proposta voltada Para a família, para toda a comunidade Esse ano a feira vai ser na Rua Coberta Os escritores da cidade homenageados A proposta é valorizar e resgatar os nossos escritores Os nossos escritos locais Tomando como referência os nossos 11 concursos literários Então as pessoas da comunidade Professores, alunos, pessoas da comunidade Enfim, estão sendo convidadas A participar então deste projeto O escritor presente Se dirigindo então às escolas Para falar um pouco dessa experiência De escrever E de participar então contando a sua história A sua experiência de escrita A maior feira comunitária da região tem novidades Pontos de leitura na Praça Flores da Cunha E visita a Casa do Museu Está aberta a toda a comunidade A comunidade escolar As pessoas da comunidade local Aqui do nosso município Como também a comunidade regional Está sendo convidada para prestigiar esta feira Que neste ano então tem como um diferencial O local Então a feira volta Depois de algum tempo Para o espaço central Aqui da cidade A feira vai acontecer Nas dependências do clube esportivo E as demais atrações Vão acontecer na rua de eventos E na Praça Flores da Cunha O número de livros retirados Na biblioteca pública E das escolas Aumenta após a feira Além das obras O evento se torna um local De integração dos arroio-meenses O Jornal da Univates de hoje Fica por aqui Nós voltamos amanhã à noite A partir das seis e meia Tenha uma boa noite Obrigada pela companhia E até amanhã Vê a baila luta 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 Jornal da Univates de novo Partei Quop A baila luta án Suck Legenda Adriana Zanotto